A gente vai cair! A gente vai cair! A gente vai cair! Boa! Ai vai cair! Cuidado! Vamos tomar cuidado pra gente passar! Você que entrou na frente? Não, não. Tu que entrou. Saiu da calçada e veio pro meio da rua. Ainda vem mirando essa porcaria aí. É louco ou é maluco? Corre!